Rádio Consolata, juntos somos mais! Querida comunidade educativa do Colégio Consolata e amigos, paz e bem, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos nos unir em prece, participando com fé, do oitavo dia da novena, em honra à Nossa Mãe Padroeira, Nossa Senhora Consolata, cuja solenidade será celebrada em 20 de junho, próxima terça-feira. Nosso convite é também para a participação na Santa Missa, em honra à Mãe Consolata e sua coroação, que será realizada dia 20 de junho, às 20h, na paróquia Nossa Senhora de Fátima do Imirim. No oitavo dia da novena, rogamos ao Pai, pela intercessão de Nossa Senhora Consolata, por nós e por toda a nossa família Consolata, família que está presente nos diferentes campos de missão, assistido pelas missionárias e missionários da Consolata, na América, África, Ásia e Europa. Lembremos, com compaixão, dos nossos irmãos e irmãs em situação de vulnerabilidade, especialmente aqueles que sofrem com a fome, não tendo acesso à educação e às condições de vida digna, coloquemos todos eles nas ternas mãos de nossa Padroeira, que eles sejam agraciados com saúde e tenham seu direito à vida garantido, que encontrem suas vidas mãos solidárias e que essas mãos possam ser as nossas. A Consolata é nossa de um modo especialíssimo e nós devemos ter um santo orgulho, também como leigos, assumirmos a missão Além Fronteiras e sermos chamados de missionários da Consolata. Orgulho em pertencermos ao Consolata e à Consolata. Nós somos um milagre vivo das graças de Nossa Senhora, somos consolatinos. Vamos honrar nossa Rainha do Céu e a ela recorrer, colocando em suas mãos as nossas vidas, pedindo que ela cuide de nós, assim como cuidou de seu amado Filho. Façamos um instante de silêncio e coloquemos nas mãos da Virgem Consolata as nossas necessidades e os nossos agradecimentos. Súplica à Virgem Consolata. Ó Consolata, nossa Mãe carinhosa, Os vossos filhos e filhas, dirigem-se a vós. Consolai a humanidade inteira aflita pelas guerras, violências e enfermidades. Volvei o vosso olhar para quem sofre. Curai os doentes. Amparai os que trabalham pela saúde de todos. Envolvei no vosso amor maternal os falecidos e confortai as suas famílias. Iluminai as autoridades para que, em todas as situações, façam as escolhas certas para o bem comum. Vós que sois a nossa Consolata, guardai-nos no vosso amor e acompanhai os nossos passos pelos caminhos do mundo, onde a missão nos pede para sermos consolação para a humanidade. Ó Virgem Consolata, intercedei por nós e por nossas famílias, junto do vosso Filho Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Neste ano vocacional, que o exemplo de Maria Santíssima se mantenha vivo em nossos lares. Ela, que com coragem e total entrega, disse sim ao chamado de Deus, nos ensinando que a vocação é serviço e missão. Seja nossa grande mestra e inspiração. Com gratidão pelas graças já recebidas e pela presença consoladora de Maria Santíssima em nossas vidas, finalizamos o oitavo dia da novena dizendo Nossa Senhora Consolata, rogai por nós. Que a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo sejam nossa luz, proteção e inspiração, hoje e sempre. Amém. E também, minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a voz e em... Gostou? Compartilhe, inscreva-se e ative o sininho. Colégio Consolata.